Bora, pessoal! Vire à esquerda. Vire à esquerda. Opa, não subi na calçada. Vire à esquerda. Siga em frente. Vai devagar aí. Estão saindo aqui ainda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Nossa, minha tela está muito para trás. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Nossa, quando eu voltei hoje peguei a maior chuva. É? É. A linha Roberto Marinho. A linha Roberto Marinho. A linha Roberto Marinho. Ixi, alguém voou aí. Ixi, Bruno. Nossa. Alguém voou. Será que... Ué, por que será? O que aconteceu, Bruno? Será que eu fechei ele? Não sei. Só sei que ele foi parar lá no mato. Só sei que ele foi parar lá no mato. Só sei que ele foi parar lá no mato 4h. É, só sei lá. Whatever you say about it or Não tem câmera zero, ele já tá aqui na frente Ó já Opa Ó já 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 Ó já